e dando processo nossa construção aqui falando agora o gerador gerador até que não gera 190 gaviá já estamos começando a passar a fiação já cortamos os cabos e olha a fiação aqui aqui são três fases dois circuitos e de volta que é para o QTA para fazer a computação automática quando falta a rede ele vai e retorna vai estar os quadros aqui e aqui estamos aqui eu Alexandre e Jacó Jacodinho Glória eletricista ali ó estamos aqui e mostra aí mais aí nosso trabalho e essa instalação do gerador mostra aqui onde ele vai chegar vai sair nessa caixa aqui vai passar por aqui vai entrar aqui a rede nessa contatora e aqui entra o retorno que é para alimentar os galpões quando solta a energia sai essa contatora da rede e entra a contatora do GMG vai passando o barramento e retorna o coletivo também para alimentar os consumidores são quatro galpões Mercado Livre aqui em marcelo é isso aí o trato aqui descendo com a substaçãozinha QGVT é isso aí vamos né e aí 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 Legenda Adriana Zanotto